inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Cristiano Ronaldo fez uma transmissão ao vivo para mais de 400 mil fãs no Instagram, na última terça-feira, 17, mas foi a resposta a um ator que chamou a atenção. Felipe Gomes, recém contratado pela Globo, participou da live e chamou o craque português de Robozão, apelido dado pelos brasileiros ao jogador. CR7 começou a transmissão sentado em sua casa, enquanto o filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr., batia uma bolinha ao fundo da imagem foi quando o ator global entrou na transmissão e comentou, Robozão e Robozinho. Cristiano Ronaldo, porém, não ficou irritado com o apelido e ainda respondeu em bom carioquês, Robozão e Robozinho. Beleza, Mané tudo nosso. Cristiano aprendeu a falar o português brasileiro com Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid e um de seus melhores amigos no futebol. Imediatamente, beleza, Mané virou meme e o ator de 16 anos recebeu milhares de notificações. O perfil dele recebeu mais de 150 mil visitas após o papo com Cristiano. Felipe comemorou a resposta do craque português. Eu estou muito feliz porque zerei minha vida. Cristiano Ronaldo respondeu o meu comentário. E foi uma das maiores lives do Instagram, tinha umas 400 mil pessoas. Ele fez cinco minutos de live e conseguiu me responder. Zerei, galera, zerei, celebrou o adolescente. Felipe Gomes fez sucesso ao interpretar Teo Cavicioli, um menino cego na novela Cúmplices de um resgate, 2015, no SBT. Em 2017, mudou-se para o Rio de Janeiro e participou da cena do tsunami de apocalipse, trama bíblica da Record. Agora, foi contratado pela Globo e se prepara para estrear na emissora em O Tempo Não Para, substituta de Deus Salve o Rei.